Vamos embora pra mais um draft, já deixa o like, vamos começar com quem? Tá, não foi tão empolgante assim. Seguinte, peguei 4-3-3 ofensivo, vou botar o Govun no time, mas esperamos coisas melhores. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Ultimamente a gente tem dado sorte nos drafts e hoje parece que a gente não tá com sorte. Vou pegar o Abram, que o Columane tem um tot, incrível, um tots na verdade, uma cartinha tots. Rapaz do céu, que draft é esse, mano? Pior início de todos os tempos, talvez. Caramba, mano, que azar, na moral, na moral. Lucas Moura, mano, nenhuma cartinha que preste até o momento, até o Govô ali, cara. Perto que a gente tem agora no FIFA, fraco, fraco demais. Agora tem Cancelo, Cancelinho ou Benzema. Vou de Cancelo, porque o Benzema tem cartinha tots, tem um monte de cartinha boa. Primeiro tots e nem foi tão bom assim. E veio o Benzema de novo, mas temos o senhor monstro aqui, Goretzka, que é tudo acima de 90. A cartinha mais apelona do meio campo. Deu uma melhorada com Cancelo e Goretzka, mas ainda tá fraco. E agora, isso, Donnie, isso, Ferdinand. Já temos nosso primeiro Icon Titan. E agora vamos para o segundo zagueiro. Uh, rapaz do céu. O Van Dijk joga sozinho. Eu falo que ele joga sozinho, porque se você pegar o Van Dijk, tot, e botar no seu time, o jogo faz tudo automático pra você. O FIFA já é assim, né? Tem várias funções automáticas. Mas, mano, esse Van Dijk, ele corta a bola sozinho, ele desarma sozinho. Ele é um monstro, ele faz tudo sozinho. Lateral direito. Carvajal, poderia vir uma cartinha melhor, né? Carvajal, pelo menos, é bem medianinho ali. Tem o Vasquez também, mas vou de Carvajal. Agora, um Davis aqui ia cair muito bem. Ó, temos o Mendy, que é rápido. E temos esse Javi Galan. Tá uma cartinha boa. Vamos confiar no menino aqui, velho. Nem sei se é menino, né? Deixa eu ver. De que ano ele é? 1994, vai. Tá bom. Nem é tão menino assim. E no gol, vamos de Donnarumma. Tá, a zaga tá boa. Dá pra melhorar o lateral direito. Precisamos de um meio campo ofensivo melhor e um ataque totalmente novo. Vamos ver se o banco vai salvar a gente. Ransdale, Ransdale. Eu tô por aqui com o Ransdale. Eu escolhi ele duas vezes já, Tots. Ele, mano, foi mal nas duas. Vou pegar o Meslier. Ok, veio. Caramba, mano do céu. Hakimi ou Molina? Hakimi ou Molina? Hakimi, né? Opa, a gente deu um up aqui na nossa lateral direita, hein? A zaga tá braba. A zaga, linha defensiva, tá brabíssima. E continuamos agora. Caramba, chega de lateral, Donnie. Chega de lateral. Veio o Felipe Lan. Ele faz a meiuca? Não, ele faz a lateral esquerda. Cara, se ele fizesse a meiuca, eu ia botar ele de meio campo central, talvez. O foco é no meio campo ofensivo, tá? E no ataque. Peguei o Xará agora, mas ó. Meio campo ofensivo e o ataque completamente novo. Tem que vir jogadores de lado do campo e um centroavante nervoso. E o Valverde, que sempre é bem-vindo. E essa cartinha dele é bem boa também. Opa! N-Cunku. Nossa senhora. Aí o Donnie faz um negócio aqui comigo que não tem jeito. Benzema já testei Tots. Ele é um absurdo. O N-Cunku já testei também. Ele também é um absurdo. Cara, difícil, hein? Difícil, cara. Quem você escolheria aqui, manos? Eu vou fazer o seguinte... Ah, mano. Dói demais não pegar o Benzema, né? Vai pegar o N-Cunku também. Poxa, baita cartinha. Dá até pra usar de meio campo ofensivo, mano. Benzema. N-Cunku. Benzema. Benzema. Vamos de Benzema, vai. Nossa, mas doeu. Doeu, doeu. Foi difícil. Ih! Caramba, moleque. Mas eu preciso de um meio campo ofensivo. Esse Thiago Almada é novo. Saiu ontem, se eu não me engano. Nos últimos dias aí, ele joga de ponta esquerda e ponta direita também. Então, eu vou precisar dele. Ah, Itel, vou ter que deixar você hoje, cara. Então, pera aí. Botar o menino aqui. Bota o Benzema aqui. Cara, tá ficando um negócio interessante. É dois pontas. Cantona. Pera que eu já tenho um... Que coisa maravilhosa. Calma, calma. Meu pai amado. Só que a nossa zaga já é monstruosa. O que eu posso fazer com o Cantona, caso eu precise? Eu posso botar o Almada nas pontas e boto o Cantona ali de meio campo ofensivo mesmo, cara. Agora dói deixar esse Baresi 95. Mano do céu. Uma carta monstruosa. E agora? Peguei. Peguei. E já tem o Ferdian, tá ligado? Nem precisava. Boa, boa, boa. Ponto esquerda. Vou ter que garantir esse ponto esquerdo aqui mesmo. E o Mukhtar também, ele joga de lado? Não, só no ataque. Oh, mas dá pra usar ele de meio campo ofensivo também. Também dá pra fazer isso. Mas eu vou garantir a ponta esquerda, vai. Vamos garantir a ponta esquerda. Pronto. Agora, mano. Rafa Leão. Caramba, eu preciso de ponta direita, mano. Ele faz a ponta direita. Pior é que não. Mano, eu vou sobrar na ponta direita. Escreve. Escreve aí, quer ver? Boa, Rafa. Tá. Não é a melhor coisa do mundo, mas... Ok. Quem vai fechar pra gente? Firmino, velho. Nossa, eu tive muita opção de meio campo atacante. Dá pra usar o Firmino também ali. Agora, a ponta direita eu deveria ter pego a hora que era pra ter pego, mano. Tudo bem. Vem pra cá, Firmino. O Almada vai ser nosso ponta direita. Vai ter que ser isso, tá? Ele joga de ponta direita, como eu mostrei pra vocês. Cartinha é bem interessante dele. Quase tudo acima de 90, tirando defesa e físico. E aí, mano. De meio campo ofensivo, a gente pode usar o Firmino. O próprio gol voou aqui. Ah, cara. Vou botar o Firmino. E vou tirar o cancelo e vou de Valverde, eu acho. O Valverde ganha no ritmo, na finalização. Perde no passe, na condução. Ganha defesa e no físico. Vamos de Valverde. Pegar o Kolder, treinador do Atlético Mineiro. Cara, a nossa zaga tá nervosa. Tive a chance de botar o Theo Hernandes também, né? Vocês viram. Aí ficou um negócio de maluco. Ficou 92 de classificação. Vamos ver se o time vai render legal. O cara também tá com o Van Dijk top. Uh, rapaz. Ronaldo fenômeno. Tá, o time dele também tá bom. Vamos lá. Começou. Vamos testar esse argentino aqui. Boa. Aí, ó. Esse argentino aqui, mano. Tentei a finta aqui. Boa. Ó, Benzema. Ia tentando ali um golaço. Boa jogada. Boa. Benzema tentou. Vai, vai. Chuta, chuta, chuta. Ah, tá impedido. Ia ser gol, mano. A bola ia entrar. Vocês viram, né? Foi rebatendo. Mas tava impedido. Olha o Benzema, mano. Olha o Benzema, velho. Bola pro Benzema. Jogadaça. Ai, mano. Tamo chegando bem. Ó o fenômeno. Caramba, quase que o fenômeno brocou. Boa jogada. Escanteio. Escanteio nosso. Tamo tentando abrir um espaço nessa zaga dele que tá toda fechada. Lá vem o escanteio na área. Ai, ai, ai. Ia sobrar ali, mano. Benzema de novo. Metendo a velocidade. Cruzou. Se jogou o Goretzka. Mano, a gente não tá conseguindo furar essa defesa dele, cara. A defesa dele tá infernal. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Hakimi ficou pra trás. Como assim? Cruzamento no meio da mão. Ai, meu pai. Ô, Hakimi. Tá maluco? Boa saída. Vai, Benzema. Se posiciona, Benzema. Avenida aberta pra ele pelo lado. Boa. Boa. Perdeu, Bergwijn. Bateu mal. Bateu com o pé fraco. Oxe, que nervido o Ronaldo. Boa jogada de novo. O Almara tá jogando bem. Boa. Boa, Firmino. Uh, vamos. Finalmente achei uma brecha, mano. Roberto Firmino faz. 1x0 no passo também lindo do Benzema. Cara, a zaga dele tá fechada demais, mano. Vamos pro segundo tempo. Sem mexer ainda no time. Boa, Valverde. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Ô, Gorentes que girou bem. Desce Firmino. Tem campo. Boa jogada. Benzema. Mentira. Que mentira, velho. Pressão. Recupera a bola no ataque. Bolão. Almada. Travado. Ô, esse cara tá com uma sorte. Ó, o verde passou. Ó, o Firmino. Ó, o Firmino. Na hora do chute. Na hora do chute. Na hora do chute. E foi travado. Cara, a gente tem que fazer um segundo gol pra ficar mais tranquilo. Porque a gente tá amassando, cara. Ó, o Gorentes, cara. Ah, não entra, velho. Impressionante. Boa jogada. Firmino. Travado. Onde o Hakimi tá, mano? Cara, que isso, mano? Ele tá usando ultra defensivo. Benzema. Que isso, mano? Vai, Benzema. Ficou certinho pra ele, mano, a bola. Ih, rapaz. Mas achou a brecha que ele queria. Achou a brecha que ele queria. Estou mal. Boa. Que isso. Mano. Primeiro chute dele no jogo. Um dos primeiros, sei lá. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Pra matar o jogo, mano. Boa. Firmino brilhando muito. Mais um passe do Benzema. Que isso, velho. Cara, a gente amassando dele o jogo todo. Ficando em cima dele o jogo todo. Quase que esse cara empata no final. Vou jogar ela de novo. Bego, hein? Firmino. Ai, na hora do chute. Final de jogo. Mano, só 2x0 merecia mais o nosso time. Mas esse cara aí botou... Fez uma muralha da China ali atrás, mano. Foi impressionante, né? 12 finalizações contra 5. Olha a posse de bola, mano. A gente amassou mesmo. Cara, não tava achando um espacinho ali pra fazer o gol. Quase que a gente tomou um empate no finalzinho. Bem coisa de FIFA mesmo. Mas é verdade que Benzema jogou muito. Apesar de não ter marcado o gol. E ter perdido aquele gol na cara, né? Ele jogou muito. Firmino também jogou muito. E o Almada é muito bom, hein? Esse argentino aí, ó. É bola. E é isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo.